Declaração de instalação da primeira sessão legislativa extraordinária da 19ª Legislatura. Declaro instalada a primeira sessão legislativa extraordinária da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Destina-se esta reunião solene ao compromisso e à posse do Excelentíssimo Senhor Romeu Zema Neto no cargo de Governador do Estado de Minas Gerais e do Excelentíssimo Senhor Matheus Simões de Almeida no cargo de Vice-Governador do Estado de Minas Gerais. Convidamos a tomarem assento à mesa. Excelentíssima Senhora Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente e Corregedor Regional do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, Desembargador Federal, Valisneide Souza Oliveira. Neste ato, representando a Presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, Desembargadora Mônica Cifuentes. Excelentíssimo Senhor, segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Desembargador Renato Luiz Dresch, representando o Presidente e Desembargador José Arthur Filho. Excelentíssimo Senhor, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, em exercício, Márcio Gomes de Souza. Excelentíssimo Senhor, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Desembargador Maurício Torres Soares. Excelentíssimo Senhor, Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Excelentíssimo Senhor, Vereador Gabriel Azevedo, Presidente Eleito da Câmara Municipal de Belo Horizonte, representando a Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereadora Nelly Aquino. Excelentíssimo Senhor, Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Tadeu Martins Leite. A Presidência designou comissão para receber e conduzir até o plenário o Governador Eleito, Excelentíssimo Senhor, Romeu Zema Neto, e o Vice-Governador Eleito, Excelentíssimo Senhor, Matheus Simões de Almeida. A comissão é composta pelos excelentíssimos senhores deputados Gil Pereira, Arlen Santiago, Terceiro Secretário da Assembleia Legislativa, Duarte Bestir, Deputada Celise Laviola, Roberto Andrade, Zé Guilherme, Carlos Henrique, Segundo Secretário, Dalmo Ribeiro Silva, Charles Santos e Zé Reis. A Presidência vai interromper os trabalhos por 15 minutos para aguardar a chegada do Governador e do Vice-Governador Eleito. Estão suspensos os trabalhos. Pela ala de cadetes da Polícia Militar de Minas Gerais, os cadetes utilizam o uniforme tradicional azul, originário do Regimento Regular de Cavalaria, e formam uma cúpula de aço empunhando o espadinho Tiradentes, que simboliza a honra e a dignidade do cadete da Polícia Militar de Minas Gerais. Obrigada. 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 Você tem a imagem, então, do Governador reeleito e do Vice-Eleito, Romeu Zema e Matheus Simões, se aproximando aqui do plenário da Assembleia Legislativa para tomarem posse nessa manhã de domingo, dia 1º de janeiro de 2023. O Governador Romeu Zema e o Vice-Mateu Simões já se aproximando da entrada do plenário da Assembleia. Neste momento, com os presentes, para de pé recepcionar o Governador eleito, Excelentíssimo Senhor Romeu Zema Neto e o Vice-Governador eleito, Excelentíssimo Senhor Mateus Simões de Almeida. Obrigada. 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 É. Agora, vamos lá. Obrigada. 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 Bonto. Até quem aconete aお kumbleza e mais vai para normalizar os valores de boundedão. Em memória ao mineiro da cidade de Três Corações, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, reconhecido internacionalmente como o maior jogador de todos os tempos e que, por meio do esporte, projetou o Brasil para o cenário mundial. Faremos agora um minuto de silêncio em homenagem ao rei do futebol falecido na última quinta-feira. Pedimos a todos que se coloquem em posição de respeito. Obrigado. 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 Neste momento, o governador eleito, excelentíssimo senhor, Romeu Zema Neto, prestará compromisso constitucional. Obrigado. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República e a do Estado, observar as leis, promover o bem geral do povo mineiro e sustentar a integridade e a autonomia de Minas Gerais. O excelentíssimo senhor primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, procederá à leitura do termo de posse do excelentíssimo senhor Romeu Zema Neto, no cargo de governador do Estado de Minas Gerais. Termo de posse do excelentíssimo senhor governador Romeu Zema Neto, no cargo de governador do Estado de Minas Gerais. Em 1º de janeiro de 2023, perante a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no Palácio da Inconfidência, em reunião solene, sob a presidência do deputado Antônio Carlos Arantes, compareceu o excelentíssimo senhor Romeu Zema Neto, eleito para o período de 1º de janeiro de 2023 a 6 de janeiro de 2027, e diplomado pela Egrédia Tribunal Regional Eleitoral, o qual, depois de prestar o compromisso constitucional, tomou posse no cargo de governador do Estado de Minas Gerais. E, para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado pelo empossado e pela mesa da Assembleia. Plenário, presidente Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte, em 1º de janeiro de 2023. Convidamos o excelentíssimo senhor Romeu Zema Neto a assinar o termo de posse no local indicado pelo cerimonial. Romeu Zema Neto foi reeleito governador de Minas Gerais pelo Partido Novo, com 56% dos votos em 1º turno. Ele acaba de assinar aqui no plenário da Assembleia o termo de posse. No momento, o vice-governador eleito, o excelentíssimo senhor Matheus Simões de Almeida, prestará compromisso constitucional. Prometo manter e defender e cumprir a Constituição da República e a do Estado, observar as leis, promover o bem geral do povo mineiro e sustentar a integridade e a autonomia de Minas Gerais. O excelentíssimo senhor primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, procederá à leitura do termo de posse do excelentíssimo senhor Matheus Simões de Almeida no cargo de vice-governador do Estado de Minas Gerais. Termo de posse do excelentíssimo senhor Matheus Simões de Almeida no cargo de vice-governador do Estado de Minas Gerais. Em 1º de janeiro de 2023, perante a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no Palácio da Inconfidência, em Reunião Solene, sob a presidência do deputado Antônio Carlos Arantes, compareceu o excelentíssimo senhor Matheus Simões de Almeida, eleito para o período de 1º de janeiro de 2023 a 6º de janeiro de 2027, e diplomado pela Igreja do Tribunal Regional Eleitoral, o qual, depois de prestar o compromisso constitucional, tomou posse no cargo de vice-governador do Estado de Minas Gerais. E, para constar, lavrou-se esse termo que vai assinado pelo empossado e pela mesa da Assembleia Legislativa. Plenário, Presidente Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte, em 1º de janeiro de 2023. Convidamos o excelentíssimo senhor Matheus Simões de Almeida a assinar o termo de posse no local indicado pelo cerimonial. Matheus Simões tem 41 anos, ele é nascido em Urubi, no Tocantins. Ele é advogado, graduado pela faculdade Milton Campos, aqui de Belo Horizonte, com mestrado em Direito Empresarial. Ele também é produtor rural e é procurador precursado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais desde 2013. Declaração de posse. Em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, declaro empossado no cargo de governador do Estado de Minas Gerais o excelentíssimo senhor governador Romeu Zema Neto e no cargo de vice-governador do Estado de Minas Gerais o excelentíssimo senhor Matheus Simões de Almeida. Neste momento, a presidência passa às mãos do excelentíssimo senhor Romeu Zema, governador do Estado de Minas Gerais e do excelentíssimo senhor professor Matheus, vice-governador do Estado de Minas Gerais, a Constituição Federal e a Constituição Estadual como contribuição do poder legislativo ao governo que ora se inicia. com a palavra para o seu pronunciamento o excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais Bom dia a todos, a todas. Quero saudar primeiramente o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Carlos Arantes em nome de quem eu saúdo aqui todos os demais deputados. Quero também cumprimentar e agradecer aqui a presença dos meus familiares agradeço também a presença dos familiares do vice-governador e estendo aqui meus cumprimentos a todas as demais autoridades aqui também do legislativo, executivo, judiciário, integrantes das forças de segurança pública, prefeitos, vereadores, a imprensa e as demais autoridades que nos honram aqui com a sua presença. Há quatro anos, iniciava nesse mesmo local minha trajetória como gestor público. Depois de mais de 30 anos de experiência com empresas, começou naquele dia uma jornada em serviço aos mineiros. E se os setores público e privado são verdadeiramente diferentes, o intuito por trás muito se assemelha quando o olhar do gestor é pelo atendimento às pessoas. No balcão de uma loja ou no serviço de atendimento público, o desejo de quem os procura é o mesmo, ser atendido corretamente, de maneira honesta, justa e, principalmente, receber por aquilo que paga, especificamente no caso do setor público, em tributos. Assim, retorno hoje a essa casa legislativa no meio da travessia que se renovou por mais quatro anos, diante da confiança daqueles que, diariamente, são atendidos pelos serviços do Estado, seja na saúde, na educação, estradas, nos campos e nas cidades. O que significa que, em sua maioria, enxergam na atual gestão do governo de Minas o atendimento adequado, ou, pelo menos, melhor do que acontecia antes. Isso acontece porque o ambiente agora é completamente diferente do momento inicial. Assumiu o governo de Minas em uma situação de total descrença com a política, em um dos piores momentos da história desse Estado. As galerias aqui estavam lotadas de prefeito, em greve simbólica, que protestavam contra um calote inédito provocado pelo Executivo Estadual passado. As manifestações que emergiam transformaram o momento solene em cobrança, justa, é verdade, mas que, naquele momento, sequer havia tomado conhecimento do seu tamanho. Portanto, desde o primeiro minuto da minha gestão, fui cobrado e sabia que teria um desafio extraordinário para colocar nosso Estado de novo nos trilhos. Como um político novo, além do cenário desolador que Minas se encontrava, pairava sobre o novo governo uma enorme desconfiança. Alguns confundiam a ausência de experiência pública com a ausência de competência, porém se equivocaram. Com a mesma humildade que subi na tribuna desta Casa há quatro anos, aqui retorno para demonstrar que, com trabalho, com respeito ao dinheiro público, com cortes de mordomias e escolhas de profissionais com competência técnica, é possível, sim, fazer um governo diferente, com o objetivo de transformar o Estado de maneira eficiente, um caminho que não foi fácil. Os desafios que se apresentavam já no primeiro dia do meu mandato, com um Estado insolvente, sem recursos para pagar salários, fornecedores e até cumprir os repassos, repasses constitucionais com as prefeituras, se mostravam ainda maiores ao longo dessa jornada. Já no primeiro mês do governo, enfrentamos a tragédia de Brumadinho e assumimos a responsabilidade de buscar uma justa reparação aos atingidos, uma justa compensação pelo impacto socioeconômico e ambiental provocado em todo o Estado e de solucionar a crise de insegurança gerada por mais um rompimento de barragem de enormes proporções. Firmamos o maior termo de reparação da história do Brasil, no valor de R$ 37 bilhões, e que já dá resultados práticos. Junto com o Ministério Público e esta Assembleia Legislativa, implementamos a Lei Mar de Lama Nunca Mais, que aumentou a segurança dos empreendimentos minerários e tornou mais rigoroso o monitoramento da atividade. As barragens à montante foram proibidas em novos licenciamentos e as já existentes estão em processo de descomissionamento. Estruturas como essas que causaram os desastres de Brumadinho e Mariana serão parte de um passado. A partir do meu segundo ano de gestão, também enfrentamos a maior pandemia dos últimos 100 anos, que nos colocou sob pressão, a ponto de, em determinado momento, ter que exigir restrições para o bem-estar coletivo. Tivemos que gerenciar uma demanda de saúde pública só vista em cenários de guerra. Entramos em estado de calamidade pública. Movemos forças imensuráveis para comprar equipamentos, contratar médicos, abrir leitos e reduzir os impactos da enorme crise sanitária e social. Fizemos a maior operação de vacinação da história. Ainda estamos superando a pandemia, mas já ultrapassamos o pior, com relevante índice para nós mineiros. A menor taxa de mortalidade das regiões sul, sudeste e centro-oeste. As vidas salvas não retiram a dor e o sofrimento de famílias que perderam seus entes queridos, mas são um alento e demonstração que a gestão pública dos recursos e da saúde foi feita de maneira honesta e com responsabilidade. Em meio aos desafios previstos e tantos outros inesperados, alcançamos conquistas e melhorias em praticamente todas as áreas de atuação do Estado. Resumidamente, vou elencar aqui as principais. Pagamos R$ 30 bilhões em dívida, inclusive com as prefeituras que agora têm condição de investir. Alcançamos o posto de Estado mais seguro do Brasil, segundo dados do Ministério da Justiça. Aumentamos a participação da economia mineira no PIB do Brasil de 8,8% para 9,3%, o melhor resultado em 20 anos. Facilitamos a vida de quem trabalha e produz. Geramos mais de 600 mil empregos direto com carteira assinada nesse período. Atraímos mais de R$ 270 bilhões em investimentos privados. Reformamos 1.700 escolas estaduais. Retomamos o pagamento do piso mineiro de assistência social e reajustamos o valor do mesmo em 50%, um compromisso com as prefeituras e as pessoas mais vulneráveis. Estamos dando uma profissão para 130 mil jovens mineiros que estão participando dos cursos técnicos do Trilhas de Futuro. Tivemos investimentos recordes em saúde, com reforma e ampliação de hospitais e das cirurgias eletivas. Fomos também o primeiro Estado da América do Sul a aderir à campanha Race to Zero, com o compromisso de zerar as emissões de gases estufa até 2050, demonstrando o nosso compromisso com a sustentabilidade. Os servidores passaram a receber em dia os seus salários e benefícios e tiveram, em 2022, a reposição inflacionária, uma obrigação que ficou quase seis anos sem ser cumprida. Nos momentos críticos da economia brasileira, também congelamos tributos e reduzimos impostos para aliviar o bolso dos mineiros. E fizemos tudo isso sendo o Estado mais transparente do Brasil, segundo o ranking da Controladoria Geral da União, demonstrando que é possível, sim, fazer gestão pública de maneira honesta, justa e, principalmente, respeito com os recursos públicos. É verdade que não tivemos somente acertos, mas vale ressaltar que minha gestão tem a humildade de estar sempre aberta ao diálogo que promova melhorias. Sem qualquer compromisso com o erro, muitas vezes precisamos reavaliar decisões e corrigir rotas. Há conhecimentos que só a experiência é capaz de trazer, mas só é possível alcançá-lo se houver abertura ao diálogo para ouvir contraditórios que permitam ampliar a visão. As urnas mostraram, com a nossa vitória em primeiro turno, que o nosso saldo é positivo e que estamos trilhando o caminho certo. Por isso, teremos mais quatro anos para trabalhar. Após arrumar a casa e colocar o trem de novo nos trilhos, estamos prontos para fazer essa locomotiva acelerar. Com a experiência adquirida, agora em um cenário mais positivo de equilíbrio fiscal, meu compromisso é o de fazer, nesses próximos quatro anos, um governo muito melhor do que o primeiro. E, para isso, conto com o auxílio e contribuição dos senhores e senhoras. Temos muito o que fazer ainda. Em 2023, teremos a retomada das obras dos hospitais regionais. Há anos paralisadas. Uma demanda histórica que começa a se transformar em realidade e vai beneficiar milhares de mineiros. As rodovias do nosso Estado começaram a passar por uma grande restauração. Ao longo de quase todo o meu mandato, só pude fazer a operação tapa-buracos. Por isso, ainda é crítica a situação das estradas e reconhecemos isso. Mas agora estamos recuperando as rodovias com asfalto novo. Colocaremos em obras também o Rodoanel, que será a maior intervenção viária da região metropolitana das últimas décadas, que vai reduzir o número de atrasos e acidentes no anel rodoviário. Conseguimos garantir o leilão do metrô de Belo Horizonte, um investimento de mais de R$ 3 bilhões que vai, enfim, melhorar o sistema atual e expandir a linha para o barreiro, facilitando o transporte de milhares de pessoas na capital. Obras fundamentais para o desenvolvimento de minas, que vão levar mais do que os quatro anos dessa nova gestão, mas que o mais importante já está feito, que é garantir os recursos para execução e começá-las. Em 2023, os produtores rurais de minas começam o ano com o Estado reconhecido como área livre da febre afetosa, o que libera a obrigatoriedade de vacinação, gerando redução de custos e a abertura ao mercado internacional. Por fim, temos como missão fazer a repactuação dos termos da tragédia de Mariana, que dará, finalmente, uma justa reparação à população da bacia do Rio Doce, atingida por esse desastre há mais de sete anos. Seguiremos avançando em todas as áreas, fortalecendo os serviços públicos, a economia, para que possa-se realizar o sonho de termos um emprego digno para cada mineiro. O sonho de dizer que aqui em Minas só não trabalha quem não quer, pois igualdade de oportunidades haverá para todos. Em meu primeiro discurso de posse, disse que Minas sairia da crise em que estava maior do que entrou. Estamos hoje no meio desse caminho de retomada do protagonismo político, econômico e social. Na maior obra da literatura brasileira em Grande Sertão Veredas, o mineiro Guimarães Rosa escreveu, o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. É agora, percorrendo esse caminho, que podemos influenciar o futuro que deixaremos para os mineiros. A saída já ficou para trás, é parte do passado. A chegada é uma meta, mas a nossa travessia está em curso e ela será bem mais rápida e bem-sucedida se estivermos todos juntos no mesmo barco, remando na mesma direção. Tenho certeza que o bem-estar dos mineiros é um interesse comum entre o poder executivo, legislativo, judiciário, ministério público, defensoria pública e a sociedade civil. Todos temos como missão fazer de Minas e do Brasil um lugar mais livre, mais rico e mais igualitário. Por isso, é fundamental que sejamos alinhados sobre o caminho que devemos seguir. Se estamos no mesmo barco e remamos em sentidos opostos, permaneceremos no mesmo lugar. Os maiores avanços que alcançamos ao longo do nosso governo vieram quando juntos seguimos em uma mesma direção. Cito como exemplos o termo de reparação da tragédia de Brumadinho e os acordos firmados para os pagamentos das dívidas com os municípios e também com o Tribunal de Justiça. Muitas vezes, para remarmos no mesmo sentido, é preciso que a tripulação discuta sobre qual a melhor rota. E chegar a esse entendimento pressupõe diálogo e respeito mútuo. Ao depararmos com dificuldades para um consenso, o caminho deve ser sempre o da flexibilidade para concessões e disposição para continuar o trabalho em busca de união e nunca o de lutar para ver quem rema mais forte. Tenha uma certeza que o governo de Minas seguirá os próximos anos pautado por esses princípios de colaboração, justiça e transparência. Muitos dos desafios que enfrentaremos nesse nosso governo só serão superados com o apoio dessa Casa Legislativa. Temos e teremos projetos importantes para destravar o desenvolvimento do Estado. Como disse, estamos todos no mesmo barco, temos todos um mesmo objetivo. Por isso, conto com os senhores deputados e senhoras deputadas para atuarmos como um grande time que conduzirá Minas para um outro patamar. Essa é a principal meta do meu segundo governo. E podem contar também com o apoio do Executivo Estadual para discutir as pautas relevantes que surgirem do Parlamento e que são fundamentais para essa evolução. Vamos caminhar em harmonia com os demais poderes para alcançar um Estado eficiente que melhore a vida de todos, servindo de exemplo ao Brasil de que é possível um projeto político inovador, com compromisso fiscal, transparência e valorização da execução técnica, voltado exclusivamente para atender corretamente, de maneira honesta, justa e, principalmente, oferecer serviços com qualidade, respeitando os recursos pagos em tributos, provenientes do esforço e do trabalho de todos nós mineiros. Teremos, com toda certeza, um ótimo 2023. Ficam aqui os meus votos de um feliz ano novo para todos. muito obrigado. Agora são 10 horas e 14 minutos. Você acabou de acompanhar o pronunciamento do governador Romeu Zema, que já tomou posse aqui na Assembleia nesta manhã de domingo. Ele lembrou da última posse realizada há quatro anos e disse que o ambiente agora é diferente. O primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa deputado Antônio Carlos Arantes neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Minas Gerais, professor Matheus Simões. Na pessoa de ambos, eu gostaria também de cumprimentar todos os secretários, subsecretários, secretários adjuntos, servidores, a pessoa do coronel Rodrigo, também todos os militares. cumprimentar a todos que fizeram junto, governador, esse grande mandato. Gostaria de cumprimentar também o excelentíssimo senhor segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Renato Luiz Dresch, representando aqui o presidente, o desembargador José Arthur, filho do Tribunal de Justiça. Também o excelentíssimo senhor procurador-geral da Justiça do Estado de Minas Gerais, em exercício, Márcio Gomes de Souza. A excelentíssima senhora defensora pública-geral do Estado de Minas Gerais, Raquel Gomes de Souza, da Costa Dias. O excelentíssimo senhor vice-presidente e corregedor regional do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, desembargador federal, Valesley de Souza, ou viveira, representando o presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, desembargadora Mônica Sifuentes. O excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Maurício Torres. O excelentíssimo senhor prefeito de Belo Horizonte, Fuad Numan. Também o excelentíssimo senhor vereador Gabriel Azevedo, presidente-evento da Câmara Municipal de Belo Horizonte, representando a presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereadora Nevi Aquino. Também o excelentíssimo senhor primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Veit. Também gostaria de cumprimentar todas as deputadas e deputados aqui presentes. Todas as lideranças aqui presentes também, os telespectadores aqui também, de vários veículos de comunicação. Todos nós presentes a esta soberanidade, desejamos formular a vossa excelência, senhor governador Romeu Zema, os cumprimentos desta Casa pela sua recondução ao cargo, na chefia do Poder Executivo do nosso Estado, desejando sucesso nos próximos quatro anos. Estendemos os cumprimentos ao vice-governador Matheus Simões. Neste ato que se configura desafiador para todo o país, faz-se necessário reafirmar a defesa inflexível de nossa Carta Magna e de nossa Constituição Estadual. A convivência independente e harmônica entre os poderes continuará a ser o símbolo de nossa trajetória no interesse maior de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa de Minas vem fazendo sua parte na construção de um Estado mais moderno, sob as diretrizes da participação democrática, da transparência ética, da qualidade do gasto público e do cuidado com os mais necessitados. Nesses quatro anos, o Legislativo Estadual promoveu debates acerca das grandes questões do Estado e do país, como as pautas municipalistas e procurou-se reafirmar ainda mais da sociedade de maneira dinâmica, colocando como pauta prioritária o enfrentamento das desigualdades sociais e o desenvolvimento do Estado. Reagimos imediatamente às crises de grandes proporções com a aprovação de legislação ambiental mais rigorosa após a tragédia em Mariana e Brumadinho. O acolhimento aos atingidos pelas chuvas no Estado e, sobretudo, o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Um fator que muito contribuiu para tal desempenho foi o aprofundamento das ações de fiscalização a partir do resgate desta prerrogativa do Poder Legislativo, com as iniciativas da Assembleia Fiscaliza, iniciado em 2019 e o fiscaliza mais, pautando-se pela racionalidade e pela transferência no uso dos recursos públicos. Em outras frentes, diante da crise fiscal, esta Casa propôs grandes mobilizações pela retomada do desenvolvimento econômico e social do Estado. O movimento Sou Minas Demais e o Recomeça Minas. O Legislativo Estadual foi decisivo no acordo com a Vale e também no processo que envolveu a Lei 24.185, de 2022, como alternativa ao regime de recuperação fiscal. Neste caminho, o Parlamento Mineiro, com a assinatura de todos os deputados e deputadas, criou o Auxílio Emergencial Força Família, ajudando mais de um milhão de famílias mineiras em situação de pobreza. Nada disso teria sido possível sem o fundamental apoio de todas as deputadas e todos os deputados convivendo pluralmente. Mais uma vez, cumprimentamos o governador Romeu Zema e seu vice Matheus Simões, somando aos votos de sucesso o apego para que tenham sempre em mente o desejo de recolocar Minas no caminho do crescimento da prosperidade da justiça social. E, complementando, governador, sendo bastante rápido, falando da minha satisfação e da nossa satisfação dos novos deputados de poder estar presente num momento tão importante da história de Minas Gerais. Um mandato de quatro anos que mudou realmente a história de Minas Gerais, que enfrentou grandes desafios e venceu de forma brilhante. e eu não tenho dúvida, governador, que será novamente um grande mandato, pois os seus atos, os seus valores, eles vêm de encontro e são com valores da justiça, pessoa que age com honestidade e com espírito cristão. E eu não tenho dúvida que suas ações virão de encontro com as necessidades, com os sentimentos, com a vontade e com as aspirações do nosso povo mineiro. Feliz mandato, que Deus proteja o povo mineiro e proteja o nosso Brasil. A presidência manifesta às autoridades e aos demais convidados os agradecimentos pela honra, honrosa presença. E cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e declara encerrada a primeira sessão legislativa extraordinária da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Levanta-se a reunião muito obrigado a todos. Feliz 2023. Pedimos aos senhores e às senhoras que permaneçam em seus lugares até a saída do governador e do vice-governador deste plenário. Convidamos a todos para, de pé, acompanharem a saída do excelentíssimo senhor governador Romeu Zema e do excelentíssimo senhor vice-governador professor Matheus que passarão por uma ala de cadetes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Os cadetes utilizam o tradicional uniforme vermelho, cor internacional dos bombeiros, que relembra a brasa e o fogo. Eles formam uma cúpula de aço e impunham o espadim Dom Pedro II, que simboliza a honra e o respeito do cadete do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais agradece a todos os colaboradores a sua participação neste evento. Aplausos Agora são dez horas e vinte e cinco minutos. Você acompanhou o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, Antônio Carlos Arantes, encerrando a reunião solene realizada aqui no plenário da Assembleia nesta manhã de domingo, dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e três. Nesta reunião tomaram posse o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, e também o vice-governador eleito, Matheus Simões. Nesta reunião solene, houve a entrega da declaração de bens do governador e do vice-governador aqui à Assembleia. Eles também prestaram o compromisso constitucional. Houve a leitura do termo de posse do governador e do vice. Ela foi feita pelo primeiro secretário aqui da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Houve a assinatura do termo de posse pelo governador e pelo vice-governador. Houve também a entrega a entrega